Fala galera, beleza? Viemos dar um passeio aqui hoje de VLT, né? A gente nunca andou nesse VLT, então viemos conhecer o VLT, beleza? Passa veículo leve sobre trilho. Aqui é o mapa, vou falar sobre esse mapa. Então galera, vou falar um pouco agora do mapa, né? Do VLT. Eu peguei ele aqui, São Tudumon. E segui aqui, essa linha todinha azul, né? Passando por essas estações todas. E vim até aqui a rodoviária. Né? Estação rodoviária. Essa última aqui não tem mais. Então aqui eu peguei bala de ação praça 15. Você tem que pegar bala de ação, porque senão você vai ter que pagar outra passagem. Então eu peguei bala de ação, vim por aqui e voltei por outra linha. Aí passa pela central, tira a dente. Entendeu? E aqui na Colombo, Estação Colombo, você faz bala de ação de novo. Vai pegar aqui, desce na Colombo, atravessa a rua, pega aqui de novo, né? E aí vai pegar o São Tudumon, porque vem de lá no sentido do São Tudumon. E aí você volta pro trajeto de onde você começou. Então você não vai pagar mais passagem nenhuma. Vai ficar tudo no 3,80, tá? E aqui você tem que comprar o cartão, né? Você que não tem RioCard, tem que comprar o cartão. É 7,80, tá? Mas se você tiver RioCard, a passagem é 3,80, beleza? E no final você pode resgatar esse cartão, o valor desse cartão que você gastou. Ó, esse cartão, beleza? Então vamos lá, vamos pegar aqui o VLT, daquele pequeno passeiozinho maneiro pela cidade. Conhecer aí a rota do VLT. Aqui quando o VLT parar, você tem que apertar esse botão, senão ele não abre. Partimos já, aqui é o Aterro do Flamengo. Estamos chegando na Cinelândia. E ele corta uma boa parte da cidade. Central. Uruguayana, Carioca. Rodoviária Novo Rio. Cidade dos Museus. Então dá pra fazer um bom passeio. Tá? Então dá pra fazer um bom passeio. E aí? Então dá pra fazer um bom passeio. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? o trem é bem legal pessoal bem legal bem geladinho ar condicionado funciona uma boa igual o ar condicionado do metrô e do treino geralmente ela para caramba bastante seguro cheio de segurança polícia aqui é presidente vargas central do brasil o o o o o o A CIDADE NO BRASIL Aqui é o Museu do Amanhã, quem quiser vir para o Museu do Amanhã pode vir de VLT, você pode pegar ele na Rodoviária Novo Rio, pode pegar no Santos Dumont ou pode pegar aqui também, essas estações aqui onde estamos passando. A CIDADE NO BRASIL 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 É, já estamos chegando no final do passeio, aqui é o aterro do Flamengo, finalzinho do aterro, né, aqui no aterro geralmente domingo e feriado fica fechado, a pista fica fechada para carros, só pessoas com, a pessoa fala área de lazer, né, patins, andar de bicicleta, passear, andar, se divertir com a família. Então, domingo e feriado, o aterro fica todo fechado, é uma ótima área de lazer para quem quiser investir com a família. Conforme vocês viram aí, estamos chegando já no ponto final do São Tidumão, foi de onde a gente começou. E espero ter ajudado aí pessoal, vocês no passeio, tá, espero ter esclarecido legal para quem quiser pegar o VLT, tá, quem estiver conhecendo, estiver passeando pelo Rio, turista e tal. Para você que gostou do vídeo, inscreva-se no canal, deixe seu comentário, ative o sininho, beleza? E até o próximo vídeo galera, um abraço, bom passeio. E até o próximo vídeo galera, um abraço, bom passeio.